Olá, companheiros. Estou aqui no gabinete do deputado Carlos Janaz, que vai presidir a nossa Conferência Nacional Etapa São Paulo, no próximo dia 28 de março, a partir das 13 horas. Bom, nessa conferência, isso é muito importante, essa conferência que é organizada pela Associação Nacional dos Policiais Penais, porque aqui em São Paulo nós temos a luta pela regularização da polícia penal. Nós já aprovamos a PEC em 2022, no final de 2022, até agora ela não foi regulamentada e com isso os servidores do sistema prisional não estão tendo reajuste salarial, não estão sendo valorizados. Por isso que é muito importante a realização desse evento, dessa conferência aqui na Assembleia Legislativa, no dia 28 de março. Vocês vão ter todo o nosso apoio e estão todos convidados. É importante que os policiais penais participem, principalmente o pessoal aqui de São Paulo. Olha, eu quero parabenizar também o Ferdinando Gregório, que é o presidente da Associação Nacional dos Policiais Penais, que está na organização desse evento e estará presente aqui no dia. Conte com o nosso total apoio, viu? Muito obrigado, deputado. Então é isso aí, pessoal. Dia 28 de março, a partir das 13 horas, Conferência Nacional Policial Penal, etapa São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho